Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Em Parintins, o corpo de um homem foi encontrado esquartejado nesse domingo. Ele foi um dos líderes da mais violenta rebelião que aconteceu no interior do estado. O corpo de Gilson Silva dos Santos, 39 anos, unestita, foi encontrado na tarde de ontem, em domingo próximo a um campo de futebol, denominado Campo do Gordo, no bairro Itaúna 2, zona sul da cidade. O corpo estava sem roupa. Ele foi decapitado e teve as duas pernas e um braço cortados. O corpo de Gilson Lopes, unestita, foi encontrado por um garoto na tarde de ontem neste local. O corpo estava coberto por um carrinho de mão. Ao tentar levantar o carrinho, o garoto descobriu o corpo do presidiário. Gilson cumpriu a pena por homicídio e estava no regime semiaberto. Segundo o relato de alguns populares aqui da Redondeza, esse corpo não estava aqui logo cedo pela manhã. Então a gente vai procurar saber de que forma esse corpo chegou aqui. Em setembro de 2014, segundo a polícia, ele foi um dos líderes da rebelião que aconteceu na unidade prisional de Parintins, considerada pela Secretaria de Segurança Pública do estado a mais violenta e sangrenta do interior do Amazonas. Nesse domingo, teve torneio de futebol de botão no estádio Carlos Amite. 40 jogadores participaram. O evento serviu de preparação para competições que serão realizadas este ano. Não tem segredo! Assim como no futebol tradicional, ganha quem fizer mais gols e mantiver a posse de bola por mais tempo. As partidas duram 20 minutos e são divididas em duas fases de 10 minutos. Entre elas, tem intervalo, que também é de 10 minutos. As peças de acrílico são jogadores movimentadas com essa paleta. Parece fácil, né? Eu consegui fazer um gol, mas não se iluda. Exige treino. Nesse domingo, teve competição aqui na capital. 40 atletas participaram. Foi o primeiro torneio da temporada. Nós já estamos com três núcleos de futebol de mesa, né? Nós temos a regra de 12 toques, que é essa que nós estamos jogando hoje. Nós temos a de três toques e nós temos a de dadinho. Quer dizer, então nós acoplamos tudo e estamos com excelentes atletas aí que vão se desbancar no cenário nacional. O nível dos jogadores tem surpreendido. Nós estamos há quatro anos participando de campeonatos nacionais, participando do campeonato sul-americano. Em 2017, nós tivemos o Miguel Marial, na seleção brasileira de futebol de mesa. Foi uma coisa inédita. E os bons resultados não aparecem só na mesa, não, viu? A modalidade estimula muitas habilidades que acabam refletindo na vida pessoal. Em pouco tempo, o humor e o comportamento do Altevir mudaram. No trabalho, minha concentração melhorou muito, né? No trânsito, você fica mais tranquilo em casa. Onde você tem aqueles momentos de estresse, aí você já tem um autocontrole que já está treinado pelo futebol de mesa. Ajuda muito. É, tem que ter paciência. O Ulisses melhorou o autocontrole. Deu tão certo que já está entre os 30 melhores do país. E é atual campeão do estado. Promessa de novas medalhas este ano também. Não é fácil, porque eu estou com três anos praticando esporte apenas. O pessoal lá de fora já há décadas jogando. E tem gente aqui já também há muito tempo. Para mim é um inédito participar e uma surpresa, né? Que eu não esperar ficar entre os 30, né? Times de futebol como o São Raimundo e Penarol estão investindo na modalidade. Então, se tem talento e investimento, a gente pode esperar muitas medalhas em 2018. Na quarta-feira de cinzas, o Manaus tem jogo decisivo. A equipe quer esquecer o trauma da derrota que levou à eliminação na Copa do Brasil e passar para a próxima fase da Copa Verde. O adversário vai ser o Remo. Quem deixa a bola cair sofre isso aí, ó. Para jogar futebol tem que ter alegria, né? Independente de ganhar ou não ganhar, tem que estar sempre alegre. No treino, teve até parabéns para jogador aniversariante. Um clima leve e descontraído. O Manaus precisa mesmo de tranquilidade para seguir adiante na temporada. Afinal, o time está tentando superar a traumática eliminação na Copa do Brasil. Eu acho que a equipe fez de tudo, lutou até o final. Mas, infelizmente, o futebol é assim, é uma loteria. O pênalti perdido no último jogo contra o CSA, que tirou o time da próxima fase, é coisa do passado para o autor da cobrança. Sim, a página já está virada, já estamos focados no jogo contra o Remo. Esperamos fazer uma grande partida e isso aí com a nossa classificação. Agora o Manaus quer escrever uma história vitoriosa na Copa Verde. O time tem a vantagem, venceu o primeiro jogo contra o Remo, aqui na Arena da Amazônia, por 2 a 0. Jogo de detalhes, né? A gente está ganhando o jogo de 2 a 0, vamos fazer a segunda parte, né? Então, tem que ter inteligência e sabendo que o gol é qualificado, né? Eles vão ter que fazer 4, né? Se a gente conseguir fazer o gol lá. A equipe pode até perder por um gol de diferença. E se fizer um, o Remo vai precisar fazer uma vantagem de 3 gols para passar de fase. No último treino, antes da viagem para Belém, teve coletivo? A dúvida é o zagueiro Delic, que saiu machucado depois deste choque com o goleiro do time no jogo pela Copa do Brasil. Nessas horas a gente tem que esquecer dor, é mais uma luta que a gente vai ter aí. E vamos esquecer aí todas as adversidades e tentar ir para o jogo. Ele participou da atividade, mas a presença no time titular só deve ser confirmada minutos antes do jogo decisivo. Em Parintins, começou o Carnailha. A abertura oficial reuniu cerca de 40 mil pessoas na Avenida Paraíba. Já a noite de hoje é das apresentações das Chaves A e Especial. Cerca de 40 mil pessoas participaram da abertura do Carnailha 2018 em Parintins na noite de ontem. Antes do desfile dos blocos da Chave Reverente, as majestades do Carnaval, o Rei Bom e a Rainha, receberam a chave da cidade das mãos do prefeito em exercício, Tony Medeiros. Em seguida, começou o desfile. Nove blocos passaram pela Passarela do Samba que este ano voltou para a Avenida Paraíba. Os blocos que vão estar daqui a pouco aqui na Passarela do Samba são os blocos das Chaves A e Especial. Eles encerram o desfile de blocos do Carnaval de Rua da Ilha Tupi da Barana. Amanhã é noite de carnaboi. O desfile de hoje está agendado para começar às 19h. Nove blocos das Chaves A e Especial irão desfilar na noite de hoje. A Reino Unido da Liberdade é tricampeã do Carnaval de Manaus. Este ano, a escola exaltou a importância da educação. A apuração foi marcada também por surpresas. A caçula do grupo especial, a Vila da Barra, levou o vice-campeonato. Nota 10 é nota 10, né? É o que agrada os ouvidos de quem lembra em segundos, quase uma hora de desfile. A apuração das notas começou pelo grupo C. Tradição Leste ficou em primeiro lugar. No grupo B, a mocidade independente do coroado foi campeã. E no grupo de acesso A, a Primos da Ilha venceu e sobe para o especial ano que vem. Em 2017, nós provamos que poderíamos ter ficado lá com o título de 2017. Não teve o acesso de excesso. Porém, a gente dobrou as forças para que em 2018 a gente voltasse e voltássemos campeão com bicampeonato inédito na escola. Este ano, as regras mudaram. Este ano conseguimos resgatar a questão do acesso e de excesso. Isso é fundamental para a disputa entre as agriminações no carnaval das escolas de samba. Conseguimos passo a passo superar cada desafio. Antes mesmo do começo da apuração das notas, as escolas de samba do grupo especial, o pessoal já estava do lado de fora, preparado para chuva e para sol. É isso aí, a Reino Unido está em peso aqui com a sua torcida e roma o tricampeonato. A confiança de quem é Reino Unido logo virou realidade. Foi assim, debaixo de sombrinhas, que eles acompanharam a apuração das notas. A leitura das notas do grupo especial começou com atraso e com muitos questionamentos sobre o regulamento. O senhor continua envolvido no carnaval de Manaus. Enquanto Unidos do Alvorada e Andanças de Ciganos exigiam a validação dos recursos apresentados, a Vitória Regia queria a apuração de uma denúncia feita aos jurados. Nove quesitos foram avaliados por 27 jurados. A grande família, 9.5. E veio o último 10 para a Vila da Barra. Segundo ano no grupo especial e já conquistou o segundo lugar. Foi festa do lado de fora. Lá dentro da sala de apuração, a Reino Unido comemorava o tricampeonato. A Reino Unido é colocar 4.500 componentes na avenida e passar em 70 minutos. Nós passamos em 67 minutos, graças a nossa harmonia competente, harmonia técnica, capitulada pelo Peara. E também os nossos diretores que dêem toda a força para a nossa harmonia conseguir colocar essa escola gigantesca na avenida para ser tricampeão do carnaval. Aí foi festa dentro e fora, com troféu e tudo. Reino Unido em primeiro lugar, Vila da Barra em segundo, em terceiro Unidos do Alvorada, em quarto Vitória Régia, em quinto a Grande Família, em sexto a Mocidade Independente de Aparecida, em sétimo Andanças de Ciganos e em último a Sem Compromisso. A Reino Unido homenageou os professores, desfilou com 31 alas, 3 carros alegóricos e 1 módulo. Um dos destaques foi a ala dos surdos, que fez referência aos professores de Libras. E aí, nem precisa dizer, né? A festa não deve terminar tão cedo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri